Esteve ontem na capital do estado, cobrando melhorias na saúde ao governo do estado que anunciou a instalação de novos 30 leitos de UTI. Presta atenção nessa visita que o próprio secretário de saúde do estado fala sobre esses investimentos. Coloca aí pra gente, vai lá. Olá, bom dia a todos. Uma grande notícia para toda a comunidade aí do Vale do Télio Espírito, especialmente no município de Sinop. Ontem, em reunião com o nosso governador, nós decidimos que no prazo máximo de 30 dias estarão sendo abertas aí 10 leitos de UTI pediátrica no nosso hospital regional, mais 20 leitos de retaguarda, com lactário, no nível de qualidade que a população merece. E isso foi feito, logicamente, pelo grande esforço do nosso governador, de toda a nossa equipe, da solicitação da região, do prefeito, do nosso deputado líder, do nosso governo de Malta Alboço. Enfim, um trabalho colegiado de todos para que isso pudesse realizar o investimento que o governo do estado vai fazer a cada ano de 22 milhões de reais. Então, uma notícia importante para a nossa querida cidade de Sinop, para a nossa cidade-circo-vizinha da Polo Sinop, que é, com toda certeza, secretário Gilberto, quero agradecer muito ao governador Mauro Mendes, ao vice-governador Otaviano, secretário de Saúde, Sr. Robert Dorn, nosso prefeito aqui, todos os vereadores que estão aqui com a gente aqui. E nós fizemos um esforço para quem acredita em levar a verdade ao nosso município, para ajudar a saúde ainda mais. Está aqui o resultado. Então, parabéns, governador, parabéns ao nosso prefeito Sr. Robert Dorn, a Câmara Municipal, e quem quer ajudar a saúde aí da nossa região. Parabéns a todos. Então, eu não tenho nem palavras de agradecer ao nosso secretário, nosso governador, o líder do governo, de modo da busca da nossa cidade. Agradecer aos nossos vereadores, ao secretário que está aqui. Esse empenho a gente vem trabalhando há muito tempo, foi feito todos os trabalhos, mas as coisas não acontecem de repente. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Agora mesmo, o secretário nos garantiu que dentro de 30 dias estarão funcionando os leitos e Sinop. Mas a gente sabe que às vezes, pode até demorar um pouco mais, mas que saia. Porque nós temos essa necessidade, a região de Sinop, a região do Norte do Estado, ela precisa, é urgentemente, esses leitos lá em Sinop. Agora, a gente sabe das dificuldades, tanto do prefeito, como do governador, como dos deputados. Todos trabalham com um objetivo só, melhorias do nosso povo. Nosso povo quer receber as melhorias e vão receber. Se Deus quiser, poucos dias vão ter. Assim como também vai ter a construção do hospital municipal de Sinop, que vai ajudar em muito. Vai desafogar também o hospital regional de Sinop, onde vai ter mais tranquilidade para a população ter os seus leitos a hora que eles for necessário. Certo, está dado o recado, a cidade de Sinop cresce assustadoramente e os investimentos precisam continuar também acontecendo. Olha, vem aqui.